Aracaju Muito mais que uma cidade Aracaju é um convite pra ser feliz Sua história já faz parte Da vida de quem te ama Te conhecer É paixão à primeira vista Parabéns Aracaju Que bom estar em Aracaju Dezenove anos de convivência Com uma bela cidade Cheia de amigos Um jeito calmo desse povo Um jeito bonito de ser Dezenove anos de qualidade de vida Parabéns Aracaju Um lugar que está no coração de cada um de nós E faz valer a pena Quer mais calor humano Vem pra cá Vem pra cá Qualidade de vida Vem pra Aracaju Aracaju 149 anos Fazendo a vida valer a pena